Aqui tá o apiário, ali na frente, e aqui na beirada, caça um rio, vem aqui ó, ó, o apiário lá, ó, o rio aqui, e atrás tem um mato, ó, o mato, as flores, ó, flores amarelas, então tem comida e água pras abelhas, ó, o rio vem de dentro desse mato aí, ele vai descendo aqui, ó como é que tá as flores, bastante esse pó, cheio de flor, ó, acho que aqui é um lugar bom, ideal pra fazer um, instalar um apiário, fiz o mapeamento de acordo com, aprendi no curso da cia da abelha, com o professor Armindo, ó lá as flores, tô iniciando, aprendendo na prática, tá, na teoria e agora na prática. Ah, tô com cinco colmeias, comecei o curso o ano passado, tá fazendo um ano, tá fazendo um ano agora em julho. tá fazendo limpeza aqui em volta das caixas, aí vem com o carro ali, ó, passa aqui na frente e retorna, ó, o carro ficou lá dentro daquele mato, ó, dessa caixa aqui, eu fiz mais três, fazendo divisão simples, agora esperar elas encher, pra fazer uma divisão de três cheiros, na prática vai ser a primeira. na prática vai ser a primeira.